Olha só, isso são imagens do dia 27 do 8, sexta-feira, por volta de 13 horas, 13h30 da tarde E olha só o que estava acontecendo na frente do Palácio do Planalto, lá na Praça dos Três Poderes, no centro de Brasília Algazar, Baderna, Gritos, os pessoal de Índios tocaram fogo, tocaram terror ali na frente do Palácio do Planalto A segurança do Planalto teve que se colocar a postos ali, temendo ali uma invasão Esse é o movimento que quer liderar o nosso Brasil Segue o vídeo aí, vocês vão ver o vídeo agora Segue o vídeo, compartilhe, deixe seu like, ajuda o canal Se você não é inscrito, seja bem-vindo ao canal Observe o vídeo agora e seja bem-vindo a este canal Lembre-se, esse é o movimento que quer tomar conta do Brasil Olha aí, Praça dos Três Poderes O Congresso sumiu no meio da fumaça Isso aí não é outra coisa, não é os índios, tá? É os índios aqui na frente do Palácio do Presidente da República Ok, ó